Você já imaginou como seria ter um pterodátilo de estimação? Ou passear nas costas de um velociraptor? Ou quem sabe, criar um bando de mamutes? Isso tudo pode ser uma grande viagem na maionese. Mas a empresa norte-americana de biociência chamada Colossal recebeu investimento de 15 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais, para trazer à vida animais extintos. E o primeiro da lista será o mamute lanoso, que está extinto há 10 mil anos. Alguns pesquisadores duvidam da sua viabilidade ou se preocupam com os riscos de sua aplicação, e afirmam que muitos problemas surgirão desse processo. Ficou curioso? Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar tudo. Mas antes tenho um desafio para você, que é se inscrever no canal e deixar o gostei nesse vídeo em apenas 3 segundos. Será que você consegue? Vamos ver! 3 2 1 Se tiver conseguido, deixe nos comentários a palavra extinção, que vou responder e dar coraçãozinho no seu comentário. Em setembro de 2021, saiu uma matéria muito interessante sobre genética. Segundo a matéria, cientistas querem reverter a extinção do mamute lanoso com o objetivo de salvar a tundra siberiana e combater as alterações climáticas. O detalhe principal é que essa espécie habitou nosso planeta há milhões de anos. O que eles farão a respeito disso? Você vai descobrir no vídeo de hoje. Aqui, temos uma equipe de cientistas e empresários com uma missão pra lá de ambiciosa, que é ressuscitar geneticamente um mamute e ainda reverter sua extinção, que aconteceu há mais de 10 mil anos. Mas essa missão não apareceu do nada. Veio de muitos anos de esboços, até que um grupo fundou uma empresa e batizou de Colossal. Recebeu investimento de 15 milhões de dólares, somente para levar esse projeto avante e colocar milhares de espécies apelidadas de besta magnífica na tundra siberiana, que foi um dos locais que essa espécie de mamute habitou. Apresentando os dois principais fundadores da empresa de biociência e genética, temos um empresário de tecnologia e software chamado de Ben Lam, e o professor de genética da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, que se chama George Church. George também é um dos primeiros cientistas a discutirem novas abordagens para a edição de genes. Mas chega de apresentações, e vamos ao que eles querem realmente fazer. Segundo a página da empresa, esse vai ser o primeiro projeto da empresa Colossal, que visa em torno da reversão da extinção e ressurreição do mamute lanoso. Eles querem criar um mamute, mais especificamente um elefante, que seja resistente ao frio e com todas as características biológicas essenciais da espécie extinta. Ou seja, ele andará como um mamute, vai se parecer com um e até mesmo soará como um. E ainda mais importante, é que ele será capaz de habitar o mesmo ecossistema que foi anteriormente abandonado pela extinção dessa espécie. Tá, aí você me pergunta, como eles pretendem fazer isso? Os cientistas planejam criar inicialmente um híbrido de elefante e mamute, produzindo embriões dentro dos laboratórios que terão DNA de mamute. A princípio, envolve pegarem uma célula da pele de elefantes asiáticos, espécie que também corre risco de extinção, e reprogramá-las para se transformarem em células-tronco, mais versáteis e que contenham o DNA de mamute. Estes embriões já produzidos seriam colocados em barrigas de aluguel, ou talvez em um útero artificial para que possam se desenvolver. E qual o objetivo principal desta pesquisa? O objetivo principal dos cientistas é basicamente salvar os elefantes asiáticos da extinção, dando-lhes características que lhe permitam prosperar nas vastas extensões do Ártico. Mas essa não é a única intenção. Quando olhamos na página oficial da Colossal, podemos encontrar uma lista de razões para levar esse projeto adiante. Segundo eles, ao introduzir uma manada de elefantes mamutes na tundra ártica, pode ser capaz de ajudar a restaurar o habitat degradado e até combater alguns dos impactos da crise climática. Isso porque, segundo eles, esses animais irão derrubar árvores e com esse ato poderiam ajudar a restaurar as antigas pastagens árticas. E esses mamutes também ajudariam a desacelerar o derretimento do permafrost ártico. Para o astronauta e empresário Richard Garriott, esse é um projeto que vale a pena, pois pode impactar e deixar a sua marca no século XXI. Ele disse, Se pensarmos na manchete mais importante do século XX, pensamos, sem dúvida, na ida do homem à lua. No século XXI, trazer uma espécie extinta de volta à vida teria um peso semelhante na história da humanidade. É difícil imaginar um projeto mais profundo do que um que quer reverter a extinção de espécies que eram consideradas perdidas para sempre. E assim, essa ideia de reverter a extinção dos mamutes já vem sendo discutida há muito tempo. Este ano que essa equipe internacional de cientistas conseguiu sequenciar o DNA recuperado de molares de mamutes que viveram há mais de um milhão de anos. Pela idade, este DNA já se tornou o mais antigo a ser sequenciado e peça essencial para que o plano da equipe colossal fosse bem-sucedido. E bom, com o novo financiamento que eles conseguiram, parece que essa ideia ganhou uma nova chance de se concretizar. Mas como nem tudo são flores, alguns cientistas acreditam que criar novos animais parecidos com mamutes em laboratórios não seja uma maneira tão eficaz de restaurar a tundra siberiana. A bióloga evolucionista do Museu de História Natural, Victoria Harridge, disse ao The Guardian, A minha opinião é que as razões apresentadas, a ideia de que poderíamos engendrar o ambiente ártico usando manadas de mamutes, não são plausíveis. A escala em que teríamos de fazer esta experiência é enorme. Estamos a falar de centenas de milhares de mamutes. A gestação demora 22 meses e são precisos mais 30 anos para que atingam a maturidade, ou seja, levaria muitos anos para que esses mamutes estivessem prontos para fazer o trabalho deles. Segundo ela, quaisquer benefícios que a presença desses mamutes possam ter para a tundra precisarão de ser pesados juntamente com o possível sofrimento que esses animais possam experienciar ao serem criados por cientistas e não por progenitoras. Pois, por mais que sejam só animais, todos nós sabemos que eles têm sentimentos e elefantes costumam ser bem inteligentes. Mas o grupo de cientistas diz que ressuscitar o mamute não é só uma teoria, mas uma ciência. E concluem dizendo, com uma correspondência genética de 99,6% com o elefante asiático, o DNA de mamute intacto e a engenharia genética moderna, a tarefa está bem encaminhada. Bom, o que nos resta é esperar e torcer para que todo esse experimento dê certo e nenhum animal saia ferido dessa. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá com certeza. Agora, se esse experimento se concretizar, imagina quantos animais poderemos salvar de uma extinção e quantos poderemos trazer de volta à vida. Imagine se conseguirem trazer algum dinossauro de volta à vida. Pode ser bastante interessante, como também muito perigoso. Mas por enquanto, não passa de um sonho. Vamos aguardar o que será feito nos próximos meses ou anos. E eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse assunto e o que você espera e acha que vai acontecer com esse experimento. E não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Outros vídeos curiosos como esse estão aparecendo na sua tela. Não deixe de conferir. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!